E fala rapaziada do YouTube, estamos começando mais um videozinho e hoje estamos aqui para falar sobre polêmica, opiniões aí, que o negócio é, tem gente que é contra, tem gente que é a favor e eu queria falar especificamente rapaziada sobre super carros, carros luxuosos que poderiam vir aqui para o Repaixados Elite Brasil, não vou trazer uma lista de carros, mas eu vou subir a enquete se você é a favor ou contra mas antes de começar esse vídeo aqui rapaziada, eu peço para você já deixar o like, beleza? tu for inscrito, se inscreve e deixa sua opinião aí, beleza? Eu queria falar um pouquinho especificamente sobre o Renato Garcia rapaziada, ele que tem uma Ferrari 458 Itália, uma Ferrari, mano, é uma das mais bravas assim, em questão de design, eu acho muito bonita aquela Ferrari não sei se você pensa a mesma coisa, se você pensar, deixa aí nos comentários e mano, eu queria falar com vocês, é possível vir uma Ferrari aqui para o Repaixados Elite Brasil, beleza? E já responderam as perguntas? Sim, é possível, beleza? Basta a gente votar rapaziada, basicamente a gente que coloca os carros dentro do Repaixados Elite Brasil, beleza? Eu já estou aqui no jogo aqui para dar um peãozinho aqui, beleza? De leves, coisas simples, beleza? E eu trocar essa ideia com vocês, deixa eu ver como está de gasolina aqui Já está no rosto, vamos passar para abastecer lá rapaziada Bom, deixa eu chegar no posto lá, eu vou explicar para vocês como funciona, beleza? Bom, tem muita gente que é contra colocar esses carros assim, tipo Porsche, Lamborghini, Ferrari, né? Tem gente que, eu vou colocar aqui 150 manco, beleza? Dá 30 litros, beleza, deixa carregando aqui, está meio escurinho, né? E ó, baseada, muita gente é contra, né? Pelo fato, ah, tem que vir carro brasileiro Mas, mano, é carro que tem no Brasil, se tem no Brasil, é possível se colocar aqui, né? Não é isso, né? Não funciona assim, beleza? É igual eu pensava que carro velho, vai, Opala, 1900 e pouco, ah, não sei, Camara SS, 1900 e sei lá quanto Ah, todos esses carros antigos que pediram na última votação Eu tinha uma opinião que era meio contra, tipo assim, ah, esse carro aí deveria ir lá para o Repaixados Clássicos Só que é como um inscrito com, mano, um comentário de inscrito mudou o âmbito todo Eu tô totalmente minha ideia, mas lá não é igual a Embaixados Elite Brasil É outro mapa, é um mapa antigo do Reb, beleza? Não tem as mesmas coisas, não tem os mesmos carros Não tem as opções de pegar cinco carros Não tem praia, não tem rancho Então, nesse comentário eu mudei de ideia, tipo assim Deveria vir carros velhos, vai, carro 1980, Monza 1990, beleza? Como deveria também, já acabou de abastecer aqui Como também deveria vir carros novos, tipo Ferrari De repente aí, que nem um Audi RS6, quase vem, beleza? Na última votação Provavelmente ele pode ser o próximo candidato aí, uma próxima votação, beleza? Mas tudo isso aí, rapaziada, depende da gente votar, beleza? Tipo assim, eu não vi ninguém pedindo Ferrari lá nas últimas votações Como tá funcionando as votações do Reb, a Embaixados Elite Brasil? O SEB coloca lá uma listinha, coloca lá um canal no Discord E fala, rapaziada, coloca os carros que você quer aí Ano, foto e o nome do carro Beleza, vamos lá, a gente coloca Aí, rapaziada, que estiver lá no canal Qualquer um pode colocar seu carro Qualquer um pode votar em qualquer carro E votar em todos os carros, beleza? E também colocar lá que não quer Tipo, dá pra colocar um xizinho Então, rapaziada, você, tipo assim Eu não vi nenhuma Ferrari, mas eu vi uma Lamborghini E teve, tipo, uns votos consideráveis ali, rapaziada Não entrou porque eu acho que não chegou a bater mais de 50 votos, beleza? Mas teve, tipo, uns 40, não lembro agora, rapaziada Mas tinha bastante voto até assim Tipo assim, tudo depende da gente querer, rapaziada Tipo assim, vamos se unir aqui, a comunidade aqui Nós, inscritos, youtubers Vamos colocar uma Ferrari no jogo Qual Ferrari? 458 Itália, do Renato? Pode ser É uma aqui, tipo, é uma Ferrari que A gente vê bastante conteúdo na internet É o carro que a gente mais vê, assim, de Ferrari Eu já vi algumas Ferrari 458 Itália Vi uma das novas também Eu vi numa loja esses dias Eu passando assim, nossa, ela é 458 Itália O bagulho é coisa, ó Chique, beleza? Se a gente se unir pra colocar um carro A gente consegue Beleza? Basta a gente ir lá e voltar Entendeu? Então, tá aí a resposta, tipo assim Pode um carro desse no Rebaixas A gente pode Do mesmo jeito que pode ir lá Um Monza, não sei das quantas Um Astra 2000, beleza? São carros já antigos, beleza? Que, mano, pode vir pro Reb Beleza? Pra gente desfrutar aqui do jogo, beleza? Ainda mais com agora que Um possível tráfico de veículos aqui, né? Pode estar vindo pro Reb E a gente vai estar como? Fui, bonitão, mano Vai ser mais da hora Vai ser mais bacana de jogar o game Beleza? Vamos ver se o Sebi não Como ele vai trazer esse mod De pessoas andando Carros andando Aqui, não sei Se ele vai colocar NPCs pra trabalhar Entregando gás, tá ligado? Não sei Não sei como é que vai ser O Sebi eu sei que ele é monstrão Nos mods, tá ligado? O cara ele vem aqui E traz um carro Que simplesmente abre a capota, ó Que sobe o aerofólio do Porsche Então o Sebi é monstrão Ele consegue fazer basicamente Acho que quase qualquer coisa no jogo Sobre o Jet Ski, né? Só pra complementar o comentário Ele falou que possivelmente Tipo assim, a primeira ideia Ele é de trazer só pra gente desfilar mesmo Mas que mais pra frente Ele possa ver De nós conseguir andar com ele na água Se ele trazer isso aí Acho que é o primeiro jogo Porque a gente vai conseguir andar Num jogo mundo aberto assim Andando no Jet Ski na água Se ele ou o carro rebaixado Ele vai estar muito mais à frente Do seu tempo Que os outros joguinhos, beleza? Então o Sebi é monstrão, tá ligado? Então basta a gente apoiar E rapaziada, é isso aí É o que eu acho sobre o meu comentário Eu quero saber o que vocês acham, rapaziada Pode uma Porsche Uma Porsche já tem, né? Calma aí lá Uma Lamborghini, uma Ferrari Do mesmo jeito que pode Os carros novos, supercarros Pode os carros velhos também Antigão, tá ligado? E é isso Agora a minha opinião é essa, beleza? Eu, como um tempo atrás Eu até, tipo Não apoiava também Tipo, ah, Ferrari no jogo Não faz sentido Mas é aquilo, né, rapaziada? É um jogo baseado Em a gente pegar um carro Tunar ele, entendeu? Então tem que ter todos os carros Tem que ter todos os tipos de carro, beleza? Daqui a pouco tem que vir um Jeep também Aqui, um caminhão Um minicamião, não sei Um Scania Mesmo que não tenha baú Mas, tipo, tem que ter Que é tudo customizado, entendeu? Então se é um jogo de customização A gente tem que apoiar Todos os tipos de carro aqui Beleza, rapaziada? É o que eu acho Eu vou ler todos os comentários Então eu espero que você comente aí O que você acha sobre isso Beleza, rapaziada? Eu queria começar a semana assim Já botando essa enquete aí De repente Vai que na próxima votação Não tem mais supercarros ali Vai ter uma Lamborghini Uma Ferrari Qual mais? Ou Royce Royce Eu não... Não pá não É difícil ter De repente um Tesla Um Tesla Não seria da hora aqui no jogo Que um Tesla Seria o segundo carro elétrico do jogo Pra quem não sabe Temos a I8, né? A BMW 8 Que é elétrica Mas aqui no jogo Não faz tanta diferença Beleza? E rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Não esquece de comentar aí Deixar o like E se não for inscrito Se inscreve E eu vou ficando por aqui Valeu Fui!